Vamos orar a igreja, na nossa oração nós vamos pedir a Jesus Cristo a direção deste culto. Ore comigo igreja dizendo Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso. Nós estamos aqui Paisinho, na Tua presença Pai, pedindo a Tua direção para este culto no lar. Pedindo Pai que este culto no lar vá de encontro a corações tristes, desesperançados. É Deus, corações que estão precisando ser renovados. Renova a Tua igreja Deus hoje, usa este culto no lar pelo Teu Santo Espírito, para levar a Tua palavra aos quatro cantos da terra Pai. Deus abençoa todos que já estão aqui, nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas. Abençoa todos Pai. A Deus o Senhor sabe o quanto nós precisamos. O quanto nós precisamos da Tua presença, da Tua direção, Deus. Por isso estamos pedindo que o Senhor abençoe aqueles irmãos e irmãs que fazem com que esta obra chegue aos quatro cantos da terra. São filhos e filhas que o Senhor chamou para abençoar esta obra com seus dízimos, ofertas, com seu amor. Eu quero pedir a recompensa sobre a vida deles e delas. Abençoa, Paisinho, teus filhos e filhas. Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença. Recompensa aos dizimistas e ofertantes com o milagre da multiplicação. Atende, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai e todos que amam esta obra. E pede que o Senhor dê oportunidade para poder ajudar esta obra. Abençoa, meu Paisinho. Recompensa, meu Pai. Abençoa os obreiros, pastores e pastoras. Abençoa cada ovelhinha que congrega conosco de perto ou à distância. Abençoa poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Amém. Alô, José. José, velha. Alô, irmão José em Brasília. Alô, Pão de Abreu. Cida Abreu nos Estados Unidos da América. Deus abençoe o povo de Deus. A palavra de Deus hoje está em Jeremias 29, 13. A irmã Tacianda, que está até aqui conosco, colocou também no seu Face hoje, nas suas redes sociais, essa palavra. A palavra de Deus diz, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que quer dizer Deus dizendo de todo o vosso coração? Deus está dizendo, você vai me encontrar, quando você me buscar, sabendo o que eu sou, o que sou na sua vida, o mais importante para a sua vida. Deus, ele não quer um plano secundário. Ele não quer ocupar um espaço no meio do seu coração secundário, para ele ficar em segundo plano. Irmã Joselita está aqui com a gente, grande abraço. Deus, Deus, ele quer ocupar sempre o primeiro lugar. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é soberano, porque ele pode e sabe todas as coisas. Não podemos dar a Deus um lugar que não seja o principal na nossa vida. Às vezes nós sentimos essa história de ficarmos em segundo plano. Por exemplo, uma vez eu aconselhei uma mãe que ela estava muito magoada, muito triste. Ela tinha passado a vida inteira trabalhando para formar a sua filha em medicina. Muitas vezes ela pegou o que ela tinha, joias, roupas, calçados, lembranças que tinham ficado para ela da sua avó e saiu para vender. Para poder sustentar a sua filha na faculdade. Nas orações que ela fazia a Deus, ela pedia mais pela filha do que por ela mesma. O sonho dela era ver aquela filha formada em medicina. Então tudo o que ela fazia era para aquilo. Ela já começava, no começo do mês, trabalhando, juntando dinheiro para bancar as despesas que a filha ia ter na faculdade. Disse a filha, filha, não trabalhe. Deixe que eu trabalhe e você só estude, porque esse curso é muito pesado. E a filha ficou somente estudando. E a mãe trabalhando, 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 uma luta muito grande. Sozinha, sem marido. Sentiu o abandono do marido quando ela mais precisava. E a filha estudando, estudando. E a mãe orgulhosa da filha. E no dia da formatura, naquela festa. A filha estava muito feliz. Afinal de contas, tinha concluído aquele curso. E a mãe estava ali. E a filha deixou a mãe sentadinha lá no cantinho e ficou abraçando todos os amigos que tinham feito faculdade. Professores, diretores da faculdade. Cada pessoa que chegava, ela fazia aquela festa para receber os convidados. Era uma festa particular que ela estava dando, da formatura dela, para os amigos. Ela tinha dito à mãe que queria essa festa. E a mãe, com muito sacrifício, alugou um espaço. E para economizar, passou noites preparando doces e salgados. E agora, naquela festa, a mãe estava lá sentada, cansada. De tanto ter trabalhado naqueles dias. Olhando para a filha dela. E a filha dela corre para um canto, corre para o outro. Dá atenção a um, dá atenção a outro. E não apresentava a mãe dela a ninguém. E a mãe ficou ali olhando aquilo tudo. E cada vez que a filha abraçava, beijava as pessoas. A mãe sentia uma dor no coração. E ela dizia para ela mesma. A minha filha passou todo o tempo na faculdade. Mas nunca falou de mim para seus colegas de faculdade. Para ela, os seus colegas são mais importantes do que eu. Mal sabe ela. Que ela só tem essas amizades porque eu me esforcei para que ela ficasse na faculdade. Senão ela não teria... cursado e se formado. A festa acabou. Todos foram embora. A filha foi levar todos os convidados na porta. Beijos, abraços, agradecimentos. Que festa linda. E a mãe lá no cantinho. Quando terminou aquela festa. Que ficou só ela e a filha dela. E toda aquela bagunça da festa. Muita coisa para arrumar. Muitos pratos para lavar. A filha disse. E aí mamãe. O que foi que a senhora achou da festa? Você quer ouvir a verdade, filha? Quero, mãe. Só que eu achei que você ia me fazer uma apresentação especial. Pelo menos para agradecer a Deus pela minha vida. Muitas foram as minhas lutas para poder te ajudar a se formar. Muitas foram as minhas renúncias. Você lembra das joias que a vovó me deu? Lembro. Não tenho mais nenhuma. Vendi todas. Você lembra que naquele dia você perguntou para mim onde estava aquele vestido meu? Cor de vinho. E eu disse que tinha emprestado? Aquele sapato dourado? Sim, mãe. Eu vendi. Os dois. E não lhe disse para não lhe entristecer. Para você não desistir do seu curso. Vendi para pagar. Sua despesa na faculdade. E a filha começou a chorar. Mãe, me perdoe. Me perdoe, mãe. Eu falhei. E ela disse. Eu estou triste, não é por isso, não. É não, mãe. Não. Eu não estou triste porque você se esqueceu de mim. Então, por que a senhora está triste, mãe? Eu estou triste porque você passou a festa toda. E não falou em Jesus Cristo hora nenhuma. E ele foi com quem mais eu falei durante o seu curso, minha filha. Cada prova, cada prova, cada prova, cada despesa, eu falava com ele para me ajudar e ajudar você. E você fez essa festa como se o mérito fosse seu, somente seu. E a filha caiu de joelhos, pedindo perdão a Deus, Deus me perdoe. A mãe disse, pois é, até de um câncer, Deus me curou enquanto você estava na faculdade e você não tomou nem conhecimento. Eu não lhe disse para você não se preocupar. E hoje, nessa palavra, Deus fala através do profeta Jeremias, Muitas pessoas vivem as suas vidas felizes, alegres, com tantas conquistas, com tantas coisas. Recebem o elogio dos amigos todos, da família. Todos acham que essa pessoa é uma vencedora, que essa pessoa nasceu para vencer. Você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar. E ela se esquece daquele que mantém a sua vida de pé. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando que Jesus fica muito triste com algumas pessoas. Pessoas que sentam para comer e não agradecem a Deus, não estão nem aí. Pessoas até que nunca descobriram o que é a fome, nunca passaram fome. Pessoas que nunca passaram sede, porque Deus nunca deixou. Mas também nunca agradeceram a Ele. Pessoas que... Eu tenho Deus na minha vida, mas é como se Deus fosse apenas um conhecido. Você conhece Joãozinho? Conheço, a gente boa, filho de seu Zé, né? Você conhece Jesus? Conheço, filho de Jeová. Dando pouca importância a quem Deus é, o que Deus faz, o que Ele representa. Eu tenho a impressão que essas pessoas, quando elas enfrentam uma dificuldade muito grande, que vai chorando aos pés de Jesus, porque entende que só Ele pode resolver, Deus fala, ah... Então quer dizer que você só me reconhece quando está no aperto. Só quando as coisas estão ruins é que você reconhece quem eu sou. Ah, então desse jeito eu vou deixar você no aperto o tempo todo. Porque eu não quero te perder. Então por eu não querer te perder, eu vou te manter no aperto o tempo todo. Porque no aperto você vai sempre me procurar. E tem gente que vivia na bonança e que hoje vive no aperto e não consegue sair, não entendeu o que é porque quando estava na bonança não valorizava Deus, mas no aperto valoriza. Então Deus, para não perder, diga, não, você vai viver no aperto mesmo. Você vai viver na peleja, vai viver na luta, vai viver no vento, na tempestade, porque é só aí que você me dá valor. Quando eu te abençoo, você não liga para mim. Então se você só me busca quando está precisando, então é como um pai aqui na terra, o pai da terra, a mãe da terra, que quando abençoo os filhos eles vão embora. Só volta à casa da mãe se for para pedir. Só volta à casa do pai se for para pedir. Então o pai vai deixar que ele fique sempre precisando. O pai nunca vai dar muito. Porque se o pai der mil reais por mês, ele toda semana está ali. Mas se der dez mil, ele passa dez meses sem vir. Estão entendendo a mensagem hoje? Será que estão entendendo a mensagem hoje? Estavam precisando ouvir essa mensagem para poder valorizar mais a Deus? Você fica em pé na porta, duas horas conversando com um amigo, com uma amiga, falando da vida de todo mundo. Vasculha a vida de todo mundo. Mas não quer ficar dois minutos falando que Deus é bom. Não quer contar nos grupos da família, nos grupos da igreja, as maravilhas que Deus tem feito por você. Não conta. Então Deus diz, vou deixar você aí, no aperto. Porque nesse deserto você não vai esquecer de mim. Então você vai ficar aí. Então muita gente tem passado pela prova, e está passando, meu Deus, é tanta prova, é tanta prova, é tanta prova, e vai continuar na prova. Até o dia que disser, Deus, eu reconheço. Na hora que você disser, Deus, eu reconheço que eu falhei com o Senhor. E eu peço ao Senhor que me dê outra chance. Me tire, Senhor, dessa situação, e eu prometo que eu não vou mais esquecer de lhe agradecer. Prometo que não mais serei ingrato. Eu prometo que vou reconhecer o teu valor. Aí Deus diz, ah, Então eu vou abrir aqui a porta para você, para ver se você vai honrar o que você está dizendo. Se você não honrar, lembra daquela passagem bíblica que Deus diz, aquele que é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito? Pois é. Tem muita gente que quando tinha pouquinho era fiel, começou a ganhar demais, pronto, virou as costas para Deus. Virou as costas para Deus, não diz mais que foi Deus que deu, não conta mais testemunho, não fala mais de Deus, virou as costas, não quer nem saber de Deus. Aí Deus olha para você e diz, então quer dizer que você só é fiel quando está no pouco? Pois bem, eu vou tirar o muito, volto para o pouco. Porque eu amo quando você é fiel. E eu não quero perder você para o dinheiro, para as bênçãos. Porque aquele que é fiel a Deus, as bênçãos correm atrás dele, dela. Meu Deus, que palavra, pastor, para começar o culto na segunda-feira? Bem, você não queria uma palavra de vitória? Está aí a palavra de vitória. A palavra de vitória é, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Quando você busca a Deus de todo o coração, Ele vai te abençoar. Tem muita gente que, mulheres que são casadas, aí o marido tem raiva de pastor, tem raiva de igreja, e ela se afasta de Deus. Ela se afasta de Deus, porque o marido não quer. Ela se afasta de Deus, porque o marido não quer ser crente, então ela também, ah, meu marido não quer ser crente? Ela entra na onda dele, quando ela deveria ser a salvadora da casa. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 7, que a mulher crente santifica seus filhos, e seu marido e a sua casa. Mas ela deixa. Não, eu não vou, eu mesmo vou perder meu marido por causa de igreja, não. Você já perdeu. Você já perdeu, porque viver com um homem que não tem Deus, é a mesma coisa de perder ele. No lugar de você ficar na presença de Deus, para que Deus salve a vida de seu marido, você deixa de andar com Deus, porque seu marido não quer andar. Não esqueça que salvação é individual. E não esqueça que você, estando com Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, que diz, Atos 16, 31, não aceita o Senhor Jesus, salva-te e salva a tua casa. Entendeu? Jesus disse assim, Mateus 6, 33, Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, pastor, quer dizer que a gente tem que buscar a Deus? Exatamente. Buscar a Deus. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. E como é que eu vou ser? Você vai ser um crente cheio de poder. Dourinha Viana Se a palavra entrou no seu coração, diga amém. Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado, sair cheio do poder, vai ter libertação, vai ter cura divina, e o crente cheio a falar em nós, é fazer, é ter cura e irmão. Não fiquei parado, não murmure, ô irmão, Entrando no meio do fogo, Deixe o fogo te queimar, Nosso Deus já está aqui, E o renovo te dará, O mistério é de fogo, Vem neste lugar. O Senhor manda a vitória, Continue a dar glória, Não deixe o fogo apagar, Não deixe o fogo apagar. O Senhor é purificado, O Seu nome é exaltado, Glória sobe, Glória desce, E a tristeza desaparece, E os crentes são renovados, Renova Jesus. Hoje aqui o fogo vai descer, Vai ser crente renovado, Sair cheio do poder, Vai ter libertação, Vai ter cura divina, Eu creio cheio a falar em novas línguas, E o crente cheio a falar em novas línguas, E o safone abençoar, E a Daniela Almeida. Hoje aqui o fogo vai descer, Vai ser crente renovado, Sair cheio do poder, Vai ter libertação, Vai ter cura divina, Eu creio cheio a falar em novas línguas, Cripto Fogo. É, Carla Santos. Beijo, Carlinha. Alô, Lucibaldo. Um abraço, meu amado Lucibaldo. Alô, Beise. Alô, Matheus. Tem neste lugar. O Senhor manda a vitória. Continua a dar glória. Não deixe o fogo apagar. O Senhor é glorificado. O Seu nome é exaltado. Glória sobe, glória desce. A tristeza desaparece. Eita, Deus! E os crentes são renovados. Hoje aqui o fogo vai descer. Vai ser crente renovado. Sai cheio de poder. Vai ter libertação. Vai ter cura divina. E o crente cheio a falar em Nova Zona. Agora somos nós. Eita, Glória! Meu Deus! Pão da vida! Foi em 24 horas com você. Com você. Muito bem. Estamos ao vivo nesse dia 18 de setembro de 2023. Aqui em Rádio TV Pão da Vida. A Rádio TV do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque eu gosto muito de falar de assuntos quando é um assunto, quando é um assunto de, assim, pastora, aquele assunto que interessa as irmãs. Tem uma irmã nossa aqui na igreja, aqui em Mossoró. E a semana passada ela conversou comigo, ela dizendo que ela chegava sempre no local do trabalho dela e começava a falar do noivo dela. falando do noivo, falando do noivo, que conheceu ele pela internet e pegava o celular e a mulher, como ele é lindo, mostrando para as amigas, as colegas de trabalho. Ele é isso, ele é aquilo. Mostrou o noivo montado num cavalo, parecendo prontos, e as colegas tudo, nossa mulher, que homem lindo. E as outras mulheres, esse homem é muito bonito para você. Ela é mulher, não sou feia, não. Resultado, o homem veio conhecer ela. E o homem era bonito mesmo. Só que aí, quando o homem veio, ela resolveu dar um almoço para as colegas de trabalho, conheceu, já estava namorando com ele, já há mais de dois anos, já tinha endoivado, ele trouxe a aliança e colocou no dedo dela. E no dia lá, no dia lá do almoço, uma das colegas de trabalho dela veio para o almoço, ela disse, pastor, ela veio como se ela fosse para uma festa de casamento. A mulher, toda maquiada, a mulher, ela já é bonita, e ela veio um desmantelo arrumado. Quando ela chegou, pastor, chamou a atenção de todo mundo, porque ela se produziu. Já me despertou ciúme logo. Já acendeu a lanterna vermelha. Almoçamos, já ficou aquele clima, e ele comendo aqui e olhando para ela. Comendo, e eu sentei do lado dele, e ela sentou-se de frente para ele. E eu, pastor, passei a noite toda com a minha mãe, preparando aquele almoço. E ela ficou olhando para ele. E nós ficamos juntos, na segunda, na terça, na quarta-feira, ele voou de volta, foi embora. E eu notei a ausência dele na internet. Comecei a perceber a ausência, e eu vi que durante o tempo que ele ficou lá em casa, ele conversou com ela várias vezes sozinho. E houve um momento em que ela estava com o celular na mão, anotando o telefone dele, e ele e o dela. E eu comecei a falar com ele, falar com ele. E ele respondia. Depois eu converso, tanto a culpado, não sei o quê. E as nossas conversas, tarde da noite, por chamada de vídeo, foram acabando. Quando eu chamava, ele sempre dava uma desculpa, e no dia seguinte estava dormindo. E para a minha surpresa, a minha colega chegou para mim e disse que estava gostando dele, e ele e dela. Ela mesmo confessou com a boca dela. Eu já desconfiava, mas pense, o senhor já viu falar da surpresa anunciada, é quando você já imagina o que vai acontecer, e acontece. E agora, eu perguntei para ele, e eu ia dizer o quê para ele? Eu disse para ele que ele ficasse à vontade. Que eu gostava dele, mas se ele quisesse ficar com ela, eu ia fazer o quê? Eu ia sentir, mas eu me recuperaria. Não era a primeira pessoa que estava saindo da minha vida. A Kelly botou, esse é amigo do capeta. Daniela botou, a irmã não vigiou. E sabe o que aconteceu? O noivado dela terminou. E sabe o que foi que ela fez? Chegou no local do trabalho, tirou a aliança dela e disse, olha, veja aí se dá em você. Amiga dela, quer isso mulher? Não, veja se dá em você mulher. Mulher é só uma mulher madura. Aí ela botou no anel, deu certinho no dedo, a aliança. Não era nem a aliança, o anel do noivado. Pronto, fico com ele. Pode dizer para ele que eu lhe dei, que eu desejo felicidade. E hoje, essa amiga dela está namorando, amiga não, né? Está namorando com ele, usando o anel do noivado, que ela botou no dedo dela, usando, e ela estava uma boa. Só que ela disse que, nos primeiros dias, foi muito difícil para ela. Ela pensou em sair da empresa, em sair de perto dela. Depois ela disse, sabe uma coisa? A internet aí, é só o que tem a homem, eu vou começar a navegar. Não, vai que eu arranje outro. Agora, se eu arranjar outro agora, não conto para ninguém, pastor. Eu digo, olha, esse negócio de contar bem, isso é meio complicado. José contou e você viu o que ele passou. Eu orei por um rapaz que a mãe dele vive em pecado. E ele mora com o pai. Então, toda hora que ele fechava o negócio, ele contava para a mãe, o negócio não dava certo. Eu orei por ele e senti de Deus dizer para ele, não conte mais para a sua mãe. Só conte depois que estiver fechado o negócio. Porque você conta para a sua mãe, ela conta para o homem que está com ela. E aí, acaba atrapalhando. Conta não. Quando você for fechar o negócio, consagre a Deus. Consagre a Deus, que aí eu quero ver não dar certo. Consagre a Deus. Como é que eu faço? Pronto, você vai fazer um negócio, diga para Deus, Deus, eu consagro ao Senhor esse negócio aqui. Já faz logo uma aliança com Ele naquele negócio. Como Davi fez no trono dele com Deus. Por isso que ninguém tirou ele do trono. Quanto a Fátima Curtis respondeu o que eu ia dizer, ela disse, foi melhor agora do que depois do casamento. Exatamente, foi o que eu disse a ela. Melhor agora do que depois do casamento. Irmãs, eu acho que vocês concordam comigo. É maturidade demais, né, pastor? Esse negócio de fazer propaganda do marido, esse negócio não dá certo, não. É maturidade demais. Meu marido é bom, meu marido é isso, meu marido é bom de cama, meu marido cozinha, meu marido lava prato, meu marido... Aí chega, o homem é uma maravilha, o homem é um santo, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Cuidado. Cuidado porque se uma filha de Belial escutar isso, ela vai dizer, eu quero um desse para mim, eu vou tomar esse daqui que está mais perto. Tome cuidado. Tome cuidado porque o cão é astuto. Muito cuidado para quem você revela as suas bênçãos, porque é um risco muito grande e você sabe que é. E se você for dizer, diga, eu agradeço a Deus pela mulher que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, pelo que eu tenho, agradeço a Deus. Não saia fazendo propaganda não. E olhe lá para quem você vai dizer. Não tem para que dar detalhe, né, paixão? Vou dar um exemplo a vocês aqui. Vou dar um exemplo na minha vida. O irmão Adriano chegou para mim e falou, descobri uma padaria ali que é uma bênção. Foi mesmo, é. Chama A Fábrica. Eu já achei interessante o nome A Padaria, o nome A Fábrica, é. Aí ele falou, quando foi de tarde, eu estava lá na padaria. Fui lá. Até hoje eu compro pão e bolacha lá. A padaria faz uns pães com a delícia. Quem foi que me levou lá? A propaganda. Então, às vezes, você conta para uma amiga sua que seu marido é uma bênção, que seu marido é um... Meu Deus, meu homem. A amiga diz, eu não tenho um bênção. Como eu queria que o meu fosse desse. Ela vai ficar... Passa a olhar para o seu marido. Ela vai ficar com o seu marido dia e noite na cabeça. Tem que ter cuidado. Mulher e seu marido? É uma bênção de Deus. Pronto. Acabou-se. É um homem de Deus. Se for crente, é um homem de Deus. Se não for crente, vai ser um homem de Deus. A profetiza logo. Mas não fique dizendo, tem mulher que conta tudo. Até o que acontece na vida íntima. Começa a dizer que o cara é o bam, bam, bam. E aí? Vai despertar ou não vai? Cuidado, viu? Fique esperta. Porque seguro morreu de velho e desconfiado e ainda está vivo até hoje. Isso era meu avô que dizia. Seguro morreu de velho e desconfiado e está vivo até hoje. Vamos orar. Glórias a Deus. Alguém já foi traído por amiga aqui, já? Deixa não, paixão. Não, traído assim. Traído que eu digo com o namorado, com o marido. Não é traído com uma amiga não, porque isso aí é só o que tem. Eu digo assim, por uma amiga traiu. Teve algum namorado tomado por uma amiga. Se teve, bota assim eu. Porque é um negócio assim, pastora, que parece... Parece meio difícil, mas acontece muito. Acontece muito. Sim, acontece. Adriana, assim eu, botei, eu não conto nada do meu marido para ninguém. Muito bem. Muito bem. Se você notar que uma amiga sua está interessada nele, você diga, mulher, ele tem um chulé. Aí, você foi perguntar, paixão, olha aí. Daí na mesa botou eu. A Miriam Amorim botou eu, já fui traída. Olha aí, está aparecendo aí, olha aí. Olha aí, para você ver como é o negócio fácil. Está vendo? Aí minha irmã disse, minha mãe também. A outra irmã daí já foi traída por amiga. Pois é, toma cuidado. Se uma amiga sua estiver muito interessada, você fala, mulher, o chulé dele, o urubu, pé de lenço. Homem tem um chulé brabo. Começa a botar defeito, aí ela não quer. Parece que a gente botar defeito. A Fábio Macúrcio botou eu também. Primeiro namorado aos 18 anos. Marilene está dizendo que foi traída por uma amiga. Eita, Jesus. Olha aí, para você ver que o negócio é sério. O negócio é sério. Tem que ter cuidado. Está vendo aí? A Marilene dizia, o meu ronca muito. Pronto. Você diga, meu marido ronca muito, mulher, ele tem um chulé brabo. Não consigo nem dormir. Ele não gosta de tomar banho. Aí a outra não quer não falar, não. Deu-me livre. A Marilene disse, e comigo, que morava na frente da minha casa e ainda cuidava da minha filha. Aí Maria Altausson morrendo de rir aí. A Jaira Gomes botou, eu já fui traída por amigas várias vezes. Acredito. Começou aí. O negócio é sério. Pois é. O povo olhudo é coisa feia, né, Deus? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar porque quando a gente ora, afasta tudo isso, né? Eita, que as irmãs. José Dede Santo disse que fala, meu, ronca demais, que a gente não consegue nem dormir. Para não falar outras coisas. Para não falar outras coisas. Porque tem mulher que fala, meu, tanto ronca. A Lucilene botou aqui, eu vou falar. A Lucilene do Instagram botou aqui. O meu tanto ronca como peia. Botou aqui, pronto. Com uma propaganda dessa, ninguém quer. Pode ficar com ele mesmo, né? Só dá certo para você. Eita, Jesus do céu. É desse jeito, Jesus. Vocês estão terríveis. Vocês estão terríveis. Vamos orar porque quando a gente ora, Deus melhora. A oração de cura agora. Tem alguma mulher que quer casar para o pastor orar para casar? Porque quando o pastor ora, você sabe que Deus atende, né? Tem alguma mulher que quer casar? Case sem fazer propaganda. Caladinha. Receba a bênção, olha. Caladinha. O Tossão está morrendo de rir lá na Suécia. Parece que eu estou vendo a gargalhada dela. Fátima Curtis também. Os irmãos estão rindo aqui, né? Eita, Glória. Quem quer casar? Ninguém botou eu. Está todo mundo casado, né? Glória a Deus. Eu, pastor. Norma Costa botou eu quero casar. Clea Freitas. Começou a aparecer as irmãs que querem casar. Eita, agora danou. Senão ninguém consegue. Maria, Maria Tossão botou eu. Você não quer não, Maria Tossão. Você não quer casar, não. Você é uma nega bonita. Se quisesse casar, tinha casado. Vem com essa onda, não. Você não quer casar. Você está esperando ainda. Eita, Glória. Quero casar. Flo botou eu quero casar. Ana Cristina também quero casar, pastor. Eita, Jesus. Quero casar. Olha aí, as irmãs tudo querem casar, pastor. Olha o tanto aí. Está certo. Se quer casar, fala o que quer, né? É. Aqui no Instagram também. Eu quero casar, pastor. Marilene Oliveira. A Rosana Munique. Eu quero casar. Vamos casar. Vamos, João. Vamos orar. Vamos orar, fazer a oração de cura. E a oração para Deus mandar os maridos para essas mulheres. Só marido bom, Jesus. Só marido que lava a roupa, lava a louça, passa o pano na casa, dá o cartão de crédito e fala para a mulher. Mulher, pode gastar à vontade. Cuidado, que quando você acordar vai descobrir que isso era o pesadelo. Era o sonho. Porque não tem marido nenhum que diga isso. Não tem marido nenhum que diga isso. Hum.